Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Você tem manchas e rugas na região da testa? Bom, essa dica também serve para outras áreas, mas vamos focar hoje nessa testa que acaba aí muitas vezes ficando manchada e enrugada muito mais rápido do que em outras áreas do corpo, por exemplo. Coloquei aqui, gente, mais ou menos uma tampinha do leite de rosas, porque quando a gente fala em manchinhas, logo, a gente tem que pensar em leite de rosas, já que ele tem uma grande função quando junto com o óleo de rícino. O óleo de rícino vai servir para tratar as rugas já existentes e ainda para prevenir o futuro aparecimento de mais delas, já que na sua composição possui propriedades que estimulam a firmeza da pele, ajudam a eliminar rugas. Gente, é baratinho, você encontra em qualquer farmácia, deve estar custando entre 5 e 6 reais. Aqui na minha região é 5 reais, tá bom? Coloquei mais ou menos uma tampinha do óleo de rícino, vou pegar aqui um pincel e mexer muito bem, tá bom? Vai mexendo aí até você perceber que conseguiu diluir um pouco desse óleo no leite de rosas, tá bom? Gente, é uma receita muito boa, tem muitas pessoas que já conhecem por ser uma dica bem antiga e é uma dica também que você pode estar utilizando em outras áreas do corpo, como na região do colo, pescoço e até mesmo na região das mãos, para quem tem as mãos aí muito manchadas e flácidas. Bom, agora que eu mexi, o próximo passo é você fazer um teste alérgico para se certificar de que você não vai ter alergia, tá bom? Então, apenas depois de fazer o teste alérgico é que eu te aconselho a passar diretamente aí na sua testa. Você pode passar com a ajuda de um pincel. Ah, mas eu não tenho um pincel que nem esse seu. Você pode umedecer um algodão e sair passando também, tá? Vai dar o mesmo resultado. É importante lembrar para você que se a sua pele estiver limpa e seca, ela vai absorver com muito mais facilidade aí as propriedades que nós estamos colocando nela, tá bem? E outra coisa, gente, é bom lembrar também que enquanto estiver com a receita na pele, você não pode se expor ao sol. Caso faça isso, vai ganhar novas manchas e não é isso que a gente quer. Então, gente, sempre que eu faço receitinhas desse tipo, eu prefiro fazer no horário da noite, que não corre risco aí de raios solares, tá bom? Fica a dica, então, para você. Após você passar no seu rosto, porque você não vai passar só na testa, né? Pode passar em todo o rosto. Você vai deixar agindo por 30 minutos e só depois você vai lavar com água abundante. Lava com aquele sabonete que você já tem o hábito de utilizar para o seu tipo de pele, tá? Conta para mim nos comentários se sua pele é oleosa, mista ou seca. Gente, eu confesso que a minha pele é mista. E a sua, qual que é? Conta aqui para mim. Lembrando que qualquer tipo de pele pode estar utilizando esta dica. Você não precisa fazer todos os dias. Basta você fazer dia sim, dia não. E eu tenho certeza que com 30 dias os resultados já vão ser aí percebidos. Tá aqui no nosso canal pela primeira vez? Então, não perde tempo. Vai aqui embaixo e clica nesse botãozinho de inscreva-se, porque nós temos vídeos para vocês todos os dias, gente. Vou ficando por aqui. Beijo grande, vou ler os comentários de vocês e tchau, tchau.